Hoje vou-me infiltrar numa festa de Beto Estou-te a passar? Estou-te a falar com o pai ou o quê? Calma, a garrafa não vou assistir também Vai, 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 preciso de uma vida, preciso de uma pizza Pode mandar vir mais dois Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog Hoje vou-me infiltrar... Calma, eu não sou o Pedro Lourenço, ok? Hoje, Pedro Lourenço, chupa-me a pizza Hoje, vou... Não, Pedro Lourenço, chupa-me só o colhão esquerdo Pedro Lourenço, vamos foder Hoje vou-me infiltrar numa festa de Betos Temos um Beto aqui atrás Não me gravem que eu não sou Beto, é? Vamos com o sentido de confraternizar com Betos Vamos confraternizar, vamos desfrutar um belo terão à noite Creio que uma rapariga faz anos, como é que se chama a rapariga? Rosário Rosário faz anos Parabéns Rosário, parabéns Rosário Subscreve, caralho E muito importante também para este vlog É que tu deixes o filha da puta do like, comentes e partilhes a puta do vlog, ok? Lia as notificações para estares a par de todos os lançamentos deste cão Estamos a caminho do supercharger de Alcácer do Sal Temos que carregar o carro Carrepelhos, carrepelhos Hello Musk Chegámos aí Chegámos aí ao supercharger Vamos agora carregar o carro Carregamento de pilha, já Damn Já não vim a carregar o carro aos supercarregadores da Tesla há algum tempo Estou cá agora aqui no carregador de Alcácer do Sal Epá, já me tinha esquecido o quão crecu desta merda é 15 minutos para carregar o carro por inteiro 15 minutos para carregar Insano Tecnologia, vamos aceitar, vamos abraçar Vamos abraçar o Elon Musk 15 minutos para carregar esta bateria inteira 15 minutos Vamos abraçar o Elon Musk Pessoal Chegámos aqui Che, isto parece entrada para o palácio Vocês estão parados, dá marcha atrás Parados? Sim, estamos a dar marcha atrás Porquê? Vocês abriram esse portão? Não abrimos portão nenhum, só estamos a dar marcha atrás aqui na rua Não abre o quê? Olha lá Onde é que vocês estão? Metam lá um fleche aí, nós estamos só aqui tipo Oh, nós estamos a ver a casa daqui Sim, é Baixa atrás Sim Ok, ok, baixa atrás Virem em frente, senão é complicado Está bem, calma Fogo Che Calma aí, vou desligar isso, vou levar suco Che, mas o que é essa merda caralho Então está-se a passar, está a falar com o pai ou o quê? Está a falar com o pai pediguita para sair no lust ou o quê? Está fula pediguita ao pai para sair ao lust, mano Foda-se Oh pai, mas vá, dê-me lá 100 euros 100 euros, por favor Pabre e privado Juro que é só hoje e amanhã É só hoje Eu não sei mais por semana, eu sei que é sexta-feira Eu direi da nova matemática, pai Era dizer assim, mas não importa Pai, quero que eu os chupe, por favor, dê-me 100 pau Fogo Que falta de vergonha, vou-me dar, vou ver com a minha avó Vou para ciências políticas, mãe Tal como tu não queriesse Montenegro, yeah bitch Here we go Ai, a full strada para foder a suspensão e as pneus Uns fulbetos, fulbetos saíram no seu habitat natural Filma lá fora, filma lá fora Eu estou fulbeto, eu estou fulbeto Fulbetos no seu habitat natural Vejam Pessoal, nós temos de ter cuidado, eles estão a querer atacar-nos Temos as portas fechadas Temos as portas fechadas Temos as portas fechadas Temos uma beta a querer atacar Cuidado 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 Portanto, vamos ter que cantar os parabéns daqui a 4 minutos Rapaz, isto está a comida mesmo bem feita Isto foi feito por Wic, sabe? Eles já veem o que andam a fazer, já? Yeah, yeah Temos aí a comer lombo do cachafo Batata a mula Arroz E grande a pão A casa Você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para mim, linda Rosário Uma salva do pão Acabamos de cantar os parabéns António, isto é suposto de ser um evento chique António está a pausar de lá com o Xé, já querei não A pão devido à amadora Ele passou a deline Está indo para uma amadora Olha, bora a cozinha Bora a cozinha Bora o pedro Olha, bora a cozinha O que foi eu com ela? O que foi eu com ela? Xé, xé, xé Tudo bom, é? É fico em Goiás Esse é bom filho. NPC da família. Full NPC este cara. Provar o bol da aniversariante. É fofinha, fofinha, fofinha. Mechava que não ia curtir. Só curte Red Velvet. Esperás curtir deste. Parabéns Oui Magé. Te amo Yaya. One Love Irmã. CLBlock1495 City Love. Da tua prima Xana. Parabéns. Não, isto já é do seu. É um cartão presente. Ah, para aqui. Para gastar. Olha, isto dá para comprar. Se for preciso a loja, não está da loja. Ah, não sei quantos. Um rato é para ficar no esgoto. E vira-me assim para a cama. Ouviste António? Muito curte de ti mano. Eu não sei. Mas tu queres só ouvir-se agora mano. Não me troca mano. Mas tu queres só ouvir-se agora não me troca mano. Está a falar. Olha. Estou preso já. Não sei de nada. Eu tenho 15 anos. O Vasco sempre gostou de raparigas mais novas. É uma coisa dele, é uma coisa dele. Não, não, chega. Isso é bem cringe. Preciso de uma model de OnlyFans. Preciso de uma model de OnlyFans. Hum, hum. Quero pessoal. O António nasceu numa casa, mesmo à antiga. Estão a ver? O Homem das Cavernas. Ele vai contar a sua história. Pronto, eu sou o António Maria Albuquerque. Pronto, eu nasci aqui. Sempre deste pequeno... Não, não, não. Temos que entrar para dentro de cá. Ché! Culo apanhado. Para baixo? Pode ir, tem calma. A garrafa não foge de ti também. Ai, eu comecei a fazer só agarrado, meu Deus. Ela é full bêbada atrás das câmeras, sempre a pedir ao Ruivo. Tens aí licor, tens licor, tens licor. E eu digo, mano calma, vamos editar primeiro o vídeo. E ele, mas tens licor, mas não consigo editar sem licor. Não consigo chamar. Tangos de pilates. Isso é fixe, isso é fixe. Rapaz, estamos aí no restaurante, mas é à espera de ver um conteúdo familiar super sensível, nós temos que respeitar. E eu estava aqui a dizer ao Américo que se algum dia quiser ser bombeiro, que é fácil, é muito fácil, é fazer um curso de 2 meses e pronto, e está lá dentro. Estou pronto. Aniversalento está a chorar, já. E aí rapazes, estamos a ficar sem bateria na câmara. Nós não temos outra escolha senão terminar este vlog. Foi uma boa experiência, estive no habitat natural. Betos. Puros Betos, puros Betos. Melentejo. Comentem aí em baixo se vocês são Betos, partilhem o vídeo, metam like, todos os mambos e fiquem vivos para o próximo. Seus cães. Era já já, rapazes. Finalmente acabámos o vlog. Estamos aqui, iPhone, tribuna, cavalos. Vamos ver cavalos. Este troco aqui é lindíssimo, lindíssimo. É o meu cavalo? Não sei lá. Será que ele não faz mal? É bacia? Pessoal, esse troco acordeu de mim, já. Estou com medo, já? Estou com medo, já? Estou com medo, já? Cuidado. Cavalos, mano. Estamos a ver cavalos, mano. Isto é... e a B20? What? Estou full numa festa de Betos, mano. Full. O Vasco está a ter discussões com a namorada, porque ela descobriu que ele ia pôr uma festa com gajas hoje. Mas está aqui. Está tudo tranquilo? Já está tudo tranquilo entre vocês? Pode-se dizer que sim. Rapazes, vamos agora entrar numa loja de lembranças. 2,99. O cofé todo levam por 6,99. Desculpe, tenho um bocado de... Estas alas, mas como é que se regeram? Estas alas, mas como é que se regeram? Estas alas, não sei. Cavalaria, sex shop. Bora. Imaginem vocês viverem numa casa com cavalos, mano. Full bosses feitos. Lace 2.0. 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 Lace 3.0. Por favor, o que a gente vai週, and I... Vai-ți is, e. Vai-ti-se é o meu que eu? EZ. Gابin, gabin, e... Vai, vai, vai. Calce, preciso uma vida. Preciso de uma vida. Tu és full drogado mano. Hyé. Joy, Summers V e vodka. Podes mandar vir mais dois. E aqui temos neste canto direito o grande Américo de Moçambique. E aqui no canto esquerdo temos António Lacostado de... desde onde? Sezimbra! Fucking Sezimbra! Então vai, toquem luvas, toquem luvas, toquem luvas! Vai, luta, bora! Não, tá fixe, ganhaste António, ganhaste António!